E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Ô, Monaro, tudo bem, irmão? Bom, graças a Deus. Um prazer estar aqui no hashtag 07, personagens de Santa Bárbara, colocando pessoas nesse sofá que lembram de uma Santa Bárbara, já nem existe mais, mas que foi construída também pelas mãos dessas pessoas e hoje nós estamos plantando para que no futuro nós tenhamos cada vez mais uma Santa Bárbara fraterna, terra da amizade e próspera. Paulo Monaro, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Ele é o eu que agradeço aí o convite, é uma honra estar aqui, eu sou um fã assíduo desse programa, todas as semanas eu estou acompanhando, então é uma honra estar fazendo parte do sétimo programa, o número da perfeição. Muito bem, já começou dizendo que é especial, viu produção? É isso mesmo, é especial, tenho certeza que o trabalho que você tem feito na cidade também vai ecoar não só nesses tempos, mas futuramente. Nasceu em que dia, mês e ano? 18 de abril de 1970. 1970, já são 53 primaventos. Qual o bairro que você nasceu? Eu nasci em Capivari. Ah, nasceu em Capivari. Capivari, cara, e vim para cá de nove para dez meses, né? Então desde então me sinto cidadão barbaresta de coração. Já vim bebezinho para cá. Tem o título já, não? Não, não, o único título que a gente tem, acho que foi do campeonato da segunda divisão de futebol e do salão da cidade. Não, tem o título de cidadão barbaresta. Isso é uma coisa que eu sempre falo, os vereadores que cumprem mandato, claro, eles não recebem essa honraria no mandato, até porque não faria sentido, mas é importante pensar, talvez, em algum critério para as pessoas que contribuíram aqui para a cidade para ter uma possibilidade também, né? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que todo mundo que contribui, que faz Santa Bárbara ser essa potência que é hoje, tem que ir, né? Começou de um alicerce. Quem esteve no alicerce só tem direito de ser homenageado, né? Com certeza. A infância foi em qual bairro aqui? Ali na rua São José, na Vila Santana, ali perto do Grego, Vila Brasil, para baixo da Avenida Tiradentes ali, no Corre do Pacheco. E tinha, vocês são uma família numerosa, né? Opa, nós somos em 13, irmãos. Eu sou o 13º irmão, sou caçulinha, né? Caçulinha de 13! Caçulinha de 13, irmãos, né? Tem minha, meu pai se chama Luiz Monaro, já está em Deus, né? Minha mãe, 90 anos, Maria, viu uma Monaro, tá, né? Tá firme, tá firme lá com nós, né? Fazendo a, nos aconselhando, né? Eu costumo dizer que eu moro com a minha mãe, não ela mora com a minha mãe, porque ela me ajuda, menino, hein? Que benção! Quantos anos o seu pai tinha quando faleceu? 65! Isso, então já faz bastante tempo. É, faz, em 90 ele morreu, né? 90, e até hoje, né? Até hoje ele é meu alicerce, eu trago, né? Até em todos os lugares que eu estou, eu sempre comento, né? Do que o meu pai foi pra mim, a história de vida dele, sabe? Ele criou 13 filhos na roça, ele, meu Deus, lá em Capivari ele cortava cana durante o dia, né? À noite ia vender doce na praça e ele acordava no outro dia, tipo, 4 horas da manhã pra cortar lenha pra uma padaria. Caramba! É, não, era... Que exemplo de trabalhador, né? Olha, e graças a Deus, né? 13 filhos, todos bem criados, graças a Deus, né? Tem os irmãos aí que contribuem com a cidade, com as suas empresas, seus escritórios, farmácias, enfim, todos moram aqui em Santa Bárbara. E nos 13, algum já faleceu? Só a minha irmã, a Maria Aparecida, né? A Cida, ela já faz 6 anos já que ela nos deixou. Nossa! E essa época de infância, na cidade que hoje só existe na memória do Palomão, na hora lá, como que era ali esse local que você... Olha, eu lembro muito, com muito carinho ali na Rua São José, nós tínhamos ali, eu morava numa chácara lá, né? Era chácara? É, era uma chácara, 1.900 metros quadrados, bem dizendo o centro, né? Então, uma casa muito simples, uma casa que abrigava 13 irmãos, né? Então, nós vivemos uma situação, assim, bastante difícil, né? Mas todos acreditavam numa melhora, sempre trabalhando. Eu mesmo comecei a trabalhar no escritório, até como, com 10 anos, de 9 para 10 anos de idade, né? Mas não podia, né, Paulo? É, e não sabia nada, eu ficava sentado ali, né? Meu irmão mandava eu no... era em frente do Gabriel. Meu irmão mandava eu na papelaria, no banco, só levava uma coisinha a outra. Mas nós tínhamos... meus pais, eles sempre falavam que o que dignifica o homem é o trabalho. Então, desde cedo, todos os irmãos meus começaram a trabalhar cedo, não perdemos nada com isso. Pelo contrário, só lembro, né? Perfeito. Só lembro. Então, e teve a lembrança, né, ali onde eu morava, ali na Rua São José, e as festas que o meu pai fazia, ele fazia aquela roda de cururu, né, que passava a noite tocando cururu. Sério, eu sempre adorei. Mais aqueles repentistas que faziam música... Ah, não, do nada, né? E começava, tipo, 8 horas da noite no sábado, acabava domingo de madrugada com garrafão de pinga. Eu não tinha cerveja, não tinha nada. E você não bebe, né? Não, eu não bebo, não bebo. Mas tinha isso aí, eu era molequinho, rapaz, ficava lá. E também as festas juninas, né, que meus pais faziam, né, ninguém precisava levar nada. Era pipoca, bolo, tudo minha mãe, minha irmã que fazia. Convidava o bairro inteiro, a vila inteira. Mas lotava de gente, tinha dança de quadrilha, né. Isso aí é uma das lembranças que vem, né, daquele momento. E também quando na caixa d'água do grego, lá, né, tem a caixa d'água. E nós buscávamos água ali e... Quanto nadar no córrego Pacheco, né, que passava no fundo do quintal da minha casa. E tinha bastante água? Bastante, bastante água, né. E não era perigoso? Era. Meus irmãos... É. Meus irmãos contam que eles nadavam ali no Parcularia, no rio mesmo, né? Isso, no Ribeirão dos Toledo ali. Era perigoso pra caramba também, né? É corrente. No córrego também era perigoso. É, era perigoso, né? Era como a gente caçava cascudo, sabe? Colocava uma toca lá do cascudo, até ver se saia com uma cobrinha na mão. Ei, rapaz, era bom demais, era bom demais. E era uma época que... É claro que a gente sempre fala que era uma época que nós passamos... Não é que era melhor, mas era uma época de menos preocupação, menos tecnologia. As crianças realmente tinham que brincar, né, Paulo? Não é. Na frente da minha casa ficava sempre cheia de molecada, porque juntava a molecada ali da rua toda, né? A rua lá na frente, né? Que é perto ali da igreja Evangelho de Você, Mulher de Deus, lá no fim da rua São José. Tinha a Rua das Américas, Avenida Tiradente, um pessoal da Vila Grego, Vila Brasil. Chegava tudo lá pra gente ou jogar bola no meio da rua, ou brincar de queimada, ou brincar desconto-esconde. Então, era uma festa. Vila Brasil, até, assim, esses bairros já existiam formados como estão hoje. Isso, isso, isso. Os praninhos da Roma já tinham... Não, não, foi construído, né? Na verdade, quando a gente mudou ali na Vila São José, não tinha asfalto, não tinha nada. A Chácara Nossa era uma das primeiras casas que tinha ali. Depois foi construindo, né? Por que seus pais vieram para vir para cá? Ah, foi assim. Na verdade, minha mãe morava em Piracicaba e meu pai em São Caetano. E eles casaram, só que a família do meu pai era em Capivari. Eles casaram e foram morar em São Paulo. E depois, meu pai trabalhava na General Motors, na época era... Nossa! Ele era muito querido lá, né? Só que ele não tinha estudo nenhum. Aí, até ofereceram para ele estudar, para assumir cargos lá. Por fim, ele se encontrou com uma lanchonete lá. Ele vendeu... Ele saiu da empresa, comprou a lanchonete. Aí, começou a trabalhar. Depois, ficou um bom tempo lá. Começou a não dar certo. Aí, veio embora para Capivari. Aí, ficou. Aí, de Capivari, nasceram alguns irmãos meus em São Paulo. Depois, olha, a Regina, o Luiz, o Dirceu, o Sérgio e o Walter. Nasceu tudo em São Paulo. Então, esses cinco são são paulinos. Só a... E a Cida, né? E a Cida. Que faleceu. Só que a Cida que não torcia para ninguém. A Cida sempre foi aquele lado contra, né? Quem perdi, ela tirava sarro, né? E os outros irmãos nasceram em Capivari. Muito legal. Aí, ele era para cá. Que foi a Cristina, a Salete, a Neuza, eu, o Marcos, o Vanil. Então, nós... Eu tenho contato um pouco com a tua família e tive também na escola, com o João Monado. Ah, João. Casado com a Ju. É sobrinho. Sobrinho e primo. Sobrinho? E eu sempre vi a sua família com muito bom humor. Uma família, assim, religiosa. Graças a Deus. Muito leve de se levar, né, Paulo? A infância, você estava onde? Eu estudei no Ulisses. Era grupo? É, o Ulisses Valente, né? Depois, aí eu fui para o Coronel Luiz Alves. Até a quarta série? Não, até a quinta série foi no Ulisses, né? E o coronel ficava mais fácil. Mas, como eu trabalhava na garagem, né? Enquanto eu trabalhava no escritório, eu estudei no Ulisses. Aí eu entrei na garagem municipal. Conheci aí com 17 anos. E aí eu fui para o Ulisses. É, desculpa, para o Coronel. Por quê? Porque o caminhão, eu saía da garagem de caminhão, né? Era, na época, pau de arara, né? É, não tem esse problema. Na garagem eu comecei, entrei como apontador de cartão, né? Tem concurso público, né? Não, não tinha concurso na época, né? Então eu entrei lá como apontador e depois eu comecei a trabalhar assim, como escriturário, também na fábrica de guia, eu apontava os cartões em escriturário. Aí depois foi, a história nossa foi assim. Eu era conhecido como Paulinho da garagem, a gente fazia uns barulhos lá, fazia os torneios hoje que tem aí da prefeitura para a prefeitura, para os funcionários públicos, foi tudo nós que começamos isso aí em 87, foi o primeiro torneio que nós fizemos, 87, hein? Não, não faz tempo. E nós fizemos ali, nós homenageamos o BEP, né? Que é o histórico BEP, nossa! Que hoje tem, leva o nome ali da... Você conheceu o BEP? O BEP, eu trabalhei com ele. O BEP, o Jaiminho. O que o BEP fazia? O BEP, ele cuidava das estradas municipais. Ele fazia o que eu hoje tenho 20 negros fazendo, ele fazia ele, era ele, o seu João e mais um, eu não me recordo o nome agora, e aí tem o picô na máquina e o cairlão, né? Tem essas duas, uma era para carregar dele, retro também, né? E o outro era motoniveladora. Então essas três máquinas que tinha na seção lá das estradas municipais. E ele cuidava com essas máquinas, de todas as estradas municipais. Nossa, era maravilhoso. E ele fazia ponte, era uma equipe assim maravilhosa. E o BEP, trabalhador, eu lembro lá, eu tive a honra de fazer um torneio de futebol de salão com o nome dele. Que legal! E foi na época do Zé Maria, né? Eu acho que foi... Eu era vereador. 94, eu fiz esse grande torneio, que foi um dos torneios maiores que eu fiz, né? Que todos os funcionários gostavam do BEP. Que legal! Era uma figura querida. Opa! E tem, né? Essas lembranças aí de vários funcionários que passaram por nós lá e hoje nós vemos que muitos deixou. E, tipo assim, esses dias eu encontrei na festa lá de 15 anos da Natália, encontrei o Miranda, né? Ele era, também, ele era motorista de caminhão na época lá. E ele lembrou-me um fato, né? Que eu não sabia. E pra mim é uma coisa tão normal, Eliel. Eu tenho o costume de abraçar as pessoas. Pode ir conhecendo ou não. Sinestese, toca nas pessoas. Eu abraço mesmo. E lá na garagem eu tinha o costume de, como eu era apontador, o pessoal chegava com o Caetão, né? Seja quem for. Fala, opa, tá bom. Já cumprimentava o cara, abraçava. E eu falava, antes da gente conversar, vamos tomar um café. Eu abraçava ele, já entrava, abraçava com ele na garagem e ia lá na sala, que era minha, né? Que era lá na fábrica, ele ia tomar um café. E pra mim é uma coisa totalmente corriqueira e normal. E até hoje eu faço, né? E aí ele falou, Manuaro, uma coisa que eu nunca esqueço de você foi o primeiro dia que eu cheguei na garagem, você me abraçou e entrou comigo abraçado até o lugar que pra gente tomar um café, até a sua sala. Eu vim de outras empresas e o RH, o pessoal que trabalhava no escritório, nem olhava na sua cara. Falei, não, aquilo ali, pra mim, uma coisa normal que me deixou feliz, cara. Muitas vezes você trata diferenciadamente uma pessoa ou as pessoas e pra você é uma coisa normal, mas a pessoa, muita vez com aquele toque, com aquele abraço, com aquele gesto seu, você resgata coisas boas dela, né? E aí um dia ela fala pra você. Tanto que as coisas amadas também, né? Se você... É verdade. Então isso aí foi uma coisa assim que eu... Nossa! Que legal. Assim legal. Então as histórias elas vêm à mente, né? Quando eu falo pra você sobre a questão da infância, porque nós íamos pra escola a pé. E às vezes ia em bando, né? Hum? Que bando, né? Não era assim que ia? Nossa! Eu lembro lá que a gente era muito pobre, né? E minha mãe, ela fazia, me fazia aquele shortinho lá de... E aí na escola, né? Chegava na escola lá, aquele shortinho feito pela minha mãe, bonitinho, pra nós bonito, olhava assim, falei isso. E nós ficava meio sem jeito tudo, né? E eu lembro da primeira vez que eu comprei um quixute. Quixute. Porque a gente usava conga, né? Conga a gente falava que era cara ou coroa, né? Só que era mais ou menos o mesmo nível todo mundo, não era? É. Parece que todo mundo era mais ou menos igual, não era? Aí depois começou a surgir alguns outros tênis, né? Mas o conga, o conga era duro porque você pisava nela. Porque na época ela era o bamba. O bamba era... Então a gente pisava assim, numa mulher, você sabia se era cara ou coroa, né? E quando fazia calor? Aí você começava a andar assim, começava a esquentar, começava a querer derreter o prazo. Nossa! Esse é o conga. Aí você comprou um quixute. Aí consegui comprar um quixute. Nossa, aí ficava bonito. Tinha cravo, né? Tinha cravo. Aí ia na missa, ia trabalhar, né? Porque eu já tenho uns 12 anos quando eu consegui comprar meu primeiro quixute. Ia na missa, ia trabalhar, ia... Nossa, todo lugar com quixute, né? E o chulé. Pai do céu! E era fácil a gente conseguir emprego também, né? Não, naquela época. A molecada todas... Todos trabalhavam. Eu lembro que a gente tinha assim, né? Tinha ânsia de ganhar dinheiro, né? Por quê? Porque nós queríamos... Como nossos pais eram muito simples, então era difícil ali. Não é igual hoje, né? Hoje é... Pô, dá vintão, dá belão, não sei o quê. Não, e... Fala, é que não derral. É, não é. Não derral, não é. Aí eu lembro lá que nós... Eu vim de sorvete uma vez, né? Esquimone. E aí, meu irmão. Esquimone. Esquimone era aqui na praça, né? Não, não. Era lá no... Perto do Caetor de Simões. Encostaram com a advocacia monada ali, onde era o Disque Piscina. Era ali a fábrica. A fábrica era ali? É. Aqui no centro da cidade tinha... Não, teve uma loja, uma sorveteria, Esquimone. Ah, uma sorveteria. Mas a fábrica... Era lá. Então, eu e meu irmão Ivanil, que hoje é advogado, a gente foi lá, negociamos com o homem lá, né? Aí pegamos uma caixinha. Meu pai foi lá, conversou com o homem e tal, porque eu tinha, acho que, uns oito anos, meu irmão tinha dez. Então, nós pegamos uma caixinha cada um para vender sorvete. Aí a gente ia negociando com nós mesmo. Falei, espera aí. Quanto? Tipo assim, era um real um sorvete. Então, nós tínhamos dez centavos, né? De lucro, um exemplo. Então, se nós vender dez sorvete, nós podemos chupar um. É? É, então. Ia negociando, né? Aí eu falo, quando você vender? Eu vou vender cinco. Eu vende três. Então, vamos fazer assim. Nós chupa agora. Então, o sorvete. Aí a hora que chegar o décimo, aí nós não chupar mais. Não consegue a vinda. Então, a gente vendia o sorvete para poder chupar, porque a gente não tinha dinheiro para comprar. Rapaz. Que escutazão, hein? Aí nós perdemos a compra, hein? E para devolver a caixa. Rapaz. Eu estive aqui em casa lá, falar com o meu pai. Aí eu falo, pai, então nós chupamos aqui, um monte de sorvete aí que tem que pagar, não é que tem dinheiro. Aí foi meu pai lá, nesse que morre, conversar com o homem, para o pagamento ele pagar. Olha só. E era diferente a educação, porque os pais, eles eram enérgicos, muitos lembram de pais enérgicos, mas era amoroso no gesto, não às vezes nas palavras. Muitos da nossa geração, da sua geração, um pouquinho com mais idade, não receberam eu te amo, mas se sentiam amados, não é assim? Não, e tipo assim, hoje está terrível, hoje está difícil, mas eu agradeço a Deus pelo pai que eu tive, tá? E eu agradeço a Deus também por muita cintada que eu levei, porque senão hoje eu não era o homem que eu sou. Muitas vezes falam, é, mas não pode bater. Não, não é bater, é corrigir. Por exemplo, quando o meu pai, ele chamava a minha atenção, pegava o chinelo, dava os tapas na bunda, era uma correção, um gesto que ele tinha de falar, não, nossa, porque meu pai e minha mãe nunca foram debater muito, assim, debater, só que quando ele aprontava muito. Estavam em treze filhos, né? Nossa! Imagina, como que vai ficando os hormônios, as ideias, aquela mulher, a cara toda, cheia de energia. É, e para mim sempre era o resto de tudo. Todo mundo usava a roupa e chegava para mim, agora é do Paulo, né? Mas era um tempo bom. Eu falo para vocês, sabe? Muitas, muitas, muitas vezes hoje, né? Eu falo para os meus filhos, eu falei, viu, eu dou exemplo do meu pai, eu dou exemplo do meu pai, porque meu pai era uma pessoa muito rígida, muito, 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 não precisava falar para a gente entender o que ele é, só ele olhando. Ele olhava, você já sabia que ou você sai dali, ou fica quieto, ou para de fazer aquilo, você entendeu? Então, eu trago, sabe? Hoje, o alicerce maior que eu tenho na minha vida é meu pai e minha mãe. Que bonito isso. Andou de jardineiro e charrete? Ah, charrete. Charrete! Charrete e charrete. E jardineiro também, né? Tem aqueles ônibus que eram da, nossa, em Sator, antes eram do Vador, os ônibus, circular, né? Circular. Circular. Eu lembro que a gente, uma vez nós fomos jogar bola lá na Areia Branca. Aí era hoje, hein? É, nós fomos lá de circular. Porque quando você alugava o circular para jogar bola, era o top. Era o time, né? Nós chegamos lá, aquela, não sei o quê. Aí, não é, um a zero para os caras lá, um a um para nós. Aí, um pênalti, eu fui bater o pênalti. Aí cercaram, assim, né? Porque eu tinha uma rincha, né, o time da cidade com o time das áreas rurais, né? Aí nós fomos lá. Aí chegaram e eu falei, você que sabe, você tem certeza que você vai fazer o gol? Rapaz, tem o Calipiá lá, velho. Passou o Calipiá. Não, isso eu tenho hoje, né? Oh, não. E era muito bom, sabe? Ter esses torneios que tinha no Zóio d'Água. Nas usinas também, né, Paulo? Usina. Usina Furlan. Usina Bom Retiro. Bom Retiro. Aqui na Usina Santa Bairro tem um campo maravilhoso. Ali na Usina Silas também, que campo que tinha lá, sabe? Então, essas histórias, elas são histórias assim que só podem contar quem viveu, velho. E por isso que, às vezes, a ideia valorizada é diferente do que é mais jovem hoje que não entende os patrimônios históricos da cidade. Quando nós falamos, por exemplo, dessa fase, a gente vai chegar na fase adulta, mas era uma fase de simplicidade e muito amor, muita proximidade com as pessoas. Lembra da época da praça? A Irene Bonaro veio aonde? Não, não, a Irene foi depois da praça, né? A praça é... Quando tá a praça primeiro, você não vai ficar com os chumes, né? É, então, a praça era algo maravilhoso. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz a praça sozinha, eu tinha 14 anos, né? Antes eu vinha com a minha mãe, com o meu pai. E eu tenho uma lembrança gostosa do meu pai, que eu sempre andava abraçado com ele. Eu punha a mão no ombro dele e ia embora. Aí ele gostava. E voltando só um pouquinho aí na garagem, ele saía de casa, morava ali na São José, né? Ele ia a pé na garagem, só pra ficar sentado ali e não trabalhar, porque ele tinha orgulho de ver o filho dele trabalhando na prefeitura. O filho dele encarregado de alguma coisa, sabe? Então, essa aí é outra coisa, assim, que marcou. E a praça, eu lembro que a gente fazia a praça, era molecão, tudo, né? Tinha o Cuqueri também, que era o top do Cuqueri, isso aí já foi nos meus 17, 18 anos, era o top da época lá, que tinha um show de calor. Era um point ali. Era um point mesmo, sabe? Era em frente ali da SISB, na esquina ali. Era uma lanchonete da família Margato, que tinha show de caloros e várias bandas, né? Hoje até tenho a honra de trabalhar comigo, a Rosângela, que eu vi ela tocando ali como calor e ser a buzinada, buzinada, ser reprovada pelo Paulo Brasil, que é amigo meu também. Como assim? Não, ela cantou uma música, o cara não gostou, buzinou ela. Não passou. Era assim que buzinava? Buzinava, igual a Chacrinha, sabe? Ah, tinha dos programas. Isso, é isso. E o Paulo Brasil, ele incorporava mais ou menos o Pedro de Lara no Silvio Santos, sabe? O que que era o Paulo Brasil? O Paulo Brasil é um amigo meu, sincero. Está vivo aí dentro. Opa, ele é teatrólogo, é uma pessoa que tem uma história maravilhosa. Ele foi o primeiro ator negro a encenar as mãos de Orídice, que não fosse amador, amador. Primeiro ator negro a encenar. Quando ele ensinou as mãos de Orídice, o monólogo do Pedro Broch, que é quase duas horas e pouco de peça, ele sozinho no pau, foi no teatro lá da prefeitura, no anfiteatro. Ele foi sexta a sábado. Aí o Romaninho, na época, foi na casa dele e pediu para ele ensinar no domingo também, de tanto que estava pedido para ele. Então foi um sucesso aí nesse nome, em várias cidades da região aí também. E esse Paulo Brasil, ele fazia muito o teatro Man Baby, né? E eu fiz parte do grupo teatral dele. Você fez teatro? Opa, eu era o palhaço biscuit. Mas antes isso volta na praça e depois você fala no teatro. O primeiro que você fez na praça tinha 14 anos. Isso, a praça tinha 14 anos. A gente saía da missa, tinha os shows de calor, o Sérgio Silva. E ia na matriz ali, pessoal. Isso, na matriz. Lembra do padre da época? Era o padre Vitório Fregulha. Esse é o padre Vitório, que hoje empresta no Pesco. Isso, ele fez minha primeira comunhão. A primeira confissão minha foi com ele. Você foi coroinha também na igreja? Não, não cheguei. Para você ter uma ideia, eu tentei fazer o curso, porque na época tinha um cursinho lá para fazer coroinha. Eu não passei, rapaz. Porque tinha prova? Não, era muito atrapalhado. Só até hoje. Nas coisas assim, eu não conseguia gravar como era uma coisa, como fazia outra, tal, tal. Abandonei. E não era uma coisa que eles deixaram por dó. Tinha que saber fazer, né? Não, não. Antes era, né? Hoje existe uma... Que é um ritual, né? Hoje já é mais assim. Tem mais formação, né? Hoje, na igreja católica, graças a Deus, ela tem várias formações. Começa de coroim. Começa do batismo e vem vindo, né? Então, várias formações. Mas na época nossa, era um pouquinho mais resíduo. Então, eu não conseguia ser coroinha, né? Também não sabia. Eu acho que eu não ia conseguir ser. Eu tinha sonho de ser padre. Verdade. É, eu tinha sonho de ser padre. Porque quando a minha mãe ficou grávida e foi para ter, né? Chegou a hora lá e dei muito trabalho. Eu fui o único filho dos 13 que teve que nascer no hospital. O resto nasceu tudo em casa, tal. Paiqueira. E eu dei muito, porque eu estava atravessado. E o médico falou, vamos tentar salvar a mãe, porque a criança não tem mais jeito. E a hora que tirou eu, assim, realmente. Minha mãe fala que eu estava preto, sabe? Estava roxo. Não tinha nada. Estava morto. E levou eu para o outro quarto, aquele desespero, tal. Quase matou minha mãe. Até hoje, meus irmãos falaram, ah, você quase matou a mãe, né? Mas, graças a Deus, né? Estamos aqui. Mas, agora, voltando à praça, as lembranças que eu tenho é o carramanchão, né? Que a gente ia, paquerava e pegava a paquerinha lá da Osbejo, né? Tinha algum lugar no meio da praça? Tinha dois carramanchão, né? Assim, na praça. Um, que era bem mais bonito, o outro mais simples, né? Eu gostava do mais simples. Escadinha lá, sabe? Que era mais escuro. E tinha... Não, o carramanchão era um tipo um... Uma... Como chama? Um negócio com árvore, assim, com planta. Era legal pra caramba. E tinha também a fonte. A fonte lá, luminosa, que até hoje eu não entendo por que tirou aquela fonte de Santa Bárbara. Estou falando da infiltração? Ah, eu sei, viu? Infiltração. Dá pra armar, né? Dá. Tudo dá, mas tudo bem. E tinha lá a Rádio 9 de Julho, né? Que era o Márcio Rangel, que tocava lá. Então, você fazia a praça e ficava falando lá no microfone, naquela corneta, né? Assim. Ficava tocando as músicas. Era coisa linda, viu? E os shows que tinha, viu? Os shows que o Sérgio Silva apresentava. Eu lembro lá que montava um palco em frente da matriz, né? Acabava a missa e já ficava todo mundo ali, ó. Pra assistir os shows. Que legal. Uma lembrança muito bonita de uma Santa Bárbara que, claro, quando cresce, os tempos mudaram. Já não é mais tão próximo. Mas, nessa época, nós tivemos homens públicos de muita qualidade, né? Quando fala pra você sobre a parte desses homens públicos, prefeitos ou vereadores da época, o que vem à tua cabeça? Olha, eu entrei na prefeitura, né? Na época do Zé Maria, no primeiro mandato do Zé, em 87. Trabalhei dois anos, né? Que ele teve aquele mandato tampão de dois anos. Então, eu entrei. Fiquei até 87 e 88. Aí, depois que teve eleição, entrou o Romano. Pra mim, os dois prefeitos que realmente alicerçou Santa Bárbara pra ser isso que é hoje. Sim. O Romano tinha uma visão futurista. No primeiro mandato dele, quando ele fez esse prédio da prefeitura, todo mundo falava que ele era louco. Você lembra da construção do prédio? Eu lembro. Era moleque. Eu ia lá com a bicicleta pra ver construir. Demorou bastante pra construir? Bastante. Bastante. Uns quatro anos, né? E depois, o Zé Maria. E de vereiro. A prefeitura era onde, desculpa o senhor cortar, a prefeitura era na frente do museu, né? Isso, era ali, né? E depois foi pra lá. E hoje, as lembranças, isso aí é os dois prefeitos que marcou. Que marcou, assim, uma época. Depois teve, né? O Álvaro, que foi vereador comigo, foi eleito prefeito. Eu fui eleito vereador em 93, né? Mas só que antes disso, eu lembro com muito carinho de dois vereadores. Primeiro, o Reulando. Reulando, ele é de Santana, né? Que foi um amigo meu de trabalho. Trabalhou comigo na garagem. Ele fazia parte do setor de parques e jardins. Hoje, que existe a secretaria pra cuidar disso, ele cuidava sozinho. Hoje, o Reulando, ele cuidava da porra de árvore, da roçagem de mato, limpeza de prato. Ele dava conta. Ele é equipe com dois caminhãozinhos, né? Um caminhãozinho era Donizete, o outro, eu não lembro o nome, quem dirigia. Mas era dois caminhãozinhos. O Cláudio. Donizete e o Cláudio. Que fazia isso aí, colocava as ferramentas e o pessoal tudo em cima do caminhão e trabalhava mesmo. E o outro vereador que eu achava, não, acho, até hoje, que é uma pessoa que trabalhou assim, que é muito inteligente, ele é um articulador, é o Gilson Novaes, né? Que eu acompanhava a política na época e sempre... A lenda, né? A lenda, né? Ele foi presidente da Câmara por duas vezes, fez os mandatos dele, ele é uma pessoa aí que tem muito pra nos ensinar. Então, os dois vereadores da época que eu trago na minha mente. A parte religiosa é sempre muito importante, né? Deus, vejo hoje a tua atuação ali na Casa de Maria, né? Mas a Igreja Católica como um todo, hoje você doa um pouco do seu tempo pro catecismo, né? O que significa Deus na tua vida? Ah, Deus pra mim é tudo, né? Deus pra mim é meu... Minha inspiração, meu refúgio, meu tudo. Eu comecei... Eu me lembro aí que meus pais, eles... Levavam todos os filhos da missa, né? Então, os três iam na missa com eles, né? Com eles. Então, tinha... Depois tinha as processões, as processões, principalmente, O que eu sempre trago aqui é a processão de sexta-feira santa, né? E aquela família minha, tudo pequenininho, sabe? Tudo junto, assim, na fila. E eu comecei a dar catequese na Igreja Aparecida, quando eu tinha 16 anos. Nossa! Lembra do padre da época? Padre Butchon. 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 Está vivo esses dias de estar na Câmara? O senhor Butchon, hoje, né? Ele está onde hoje? Qual cidade? Ele está em... Não, não. São Pedro. Emérito, né? É, ele é emérito. Mas, ele é muito, muito maravilhoso. Ele trabalhou muito pela catequese. Hoje, a catequese Santa Bárbara do Oeste é essa potência, né? Porque ele desenvolveu um trabalho maravilhoso dentro da paróquia dele, que refletiu na cidade toda. Depois, ali, eu fui convidado para ser catequese na Igreja São José, também, na Vila Brasil, né? E sempre trabalhei. Depois, eu fui para São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, quando eu fui para lá, a São Paulo Apóstolo não tinha nada. Era um rincão, era uma telha de zinco, umas madeiras, um barracão, que não tinha nem contrapiso. Era no terrão, meu. Não tinha as fotos. Não, onde é a igreja São Paulo? A paróquia. A paróquia. Paróquia. A paróquia, que ali era o que diz, né? Isso. E não tinha nada lá. Eu lembro que era um aterro, né? Tinha o barracão, né? Que era a igreja. E tinha uma cerquinha, assim, para dividir o muro de arrimo que tinha lá, né? E, uma vez, eu lembro que, fazendo uma tarde de louvor ali, o pessoal do grupo de oração, aí chegou um cara, ele foi encostar a bicicleta na cerca, né? Aí caiu ele, a bicicleta toda lá embaixo. Aí, lógico, graças a Deus não funcionava, só sujou. Aí a gente não sabia, se continuava rezando, ficava dando risada, né? Porque era tudo ali... Não, não tinha nada de casa. Era cana de açúcar? Não, era cana. Lá era, mas estava começando a fazer o bairro. Então, estava começando a lotear. Tinha várias casas, mas perto ali não tinha muita, né? Então, eu trago essa lembrança aí, né? Casa de Maria surgiu... Bem depois, faz dez anos, né? Surgiu com o padre Agnaldo? Agnaldo. Agnaldo foi um sonho dele. Verdade. Quando ele chegou, ele desafiou... Ele sempre foi um padre de desafio. Uma das lembranças que eu tenho com o padre Agnaldo, a primeira missa que ele fez na Santo Espírito, que eu sou, né? Paroco da paróquia, mas eu desenvolvo meu trabalho dentro, mais na comunidade Santo Espírito, na capelinha. E eu lembro da primeira missa, ele tinha costume de... Na hora, ele consagrava, tal, ofertava no ofertório. E na comunhão, ele tomava o cálice, né? O sangue de Cristo, e depois ele ofertava para alguém. Um pouquinho também para a questão de comunhão. E eu fui o primeiro que ele ofertou na época. Isso aí há 14 anos atrás, né? E quando ele chegou na matriz, a primeira vez que eu vi ele, nós tínhamos... A comunidade tinha ganhado uns bancos. Então nós estávamos trocando, tirando no banco o ver, e para colocar os cocos que a gente tinha ganhado, que era de melhor condição, né? Está lá? Melhor. E eu... E ele lá, eu falei... Eu falei, o padre, ele faz força também ou não? Por quê? Aí eu levo esse banco, eu faço tudo. Só que depois que eu fiquei sabendo que ele precisava fazer uma cirurgia, não podia fazer força, aí... Eu falei para ele, o padre quase matei... Já colocou o padre para trabalhar aí. É, eu falei, quase matei o padre já no começo. Mas o padre Guinaldo, depois ele chamou o povo, desafiou o povo, que ele queria trazer uma novena da desatadora do nó, que ele tinha em Rio Claro, que ele era vigário na igreja lá. Então, aí nós assumimos isso aí, trouxemos para Santa Bárbara, essa novena que começou na paróquia. Aí não cabia mais gente, ficava gente até na rua, na paróquia lá. Lotava a igreja e nós tínhamos que colocar cavalete assim em face. Ficava a pessoa na rua, correndo risco, porque o ônibus passava ali. Fiquei com o meu, não tem outro lugar para entrar no orquídeo, assim, não. Sim. E nós, como estava com aquele problema lá, ele identificou aquele terreno, aquele terreno onde hoje é a Casa de Maria, do lado da escola lá. Ele foi lá com umas medalhinhas de Nossa Senhora e jogou. Ele falou, isso aqui vai ser nosso. Deus, Deus, ele vai honrar. Depois, na época, lá, era o, acho que é o Dênis, o prefeito Dênis, é Andir, deu uma autorização. Aí ele começou a construir ali, pequenininho, foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje essa potência. Então, aquilo ali foi um propósito de Deus na vida dele. E ele falava que ali vai ser o maior rincão da região. E hoje, nós temos ali eventos que dá 15, 20 mil pessoas. Ali é maravilhoso. Que coisa linda. Inclusive, a gente vai fazer o convite para que ele esteja também aqui, porque faz parte da história de Santa Bárbara como personagem. Hoje, Paulo Monaro, 53 anos, pai de três filhos, quatro filhos, pai de quatro filhos, casado, homem público, presidente da Câmara. Quando olha para trás, acredita que a vida, chegando até hoje aqui, é uma bênção? Olha, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu tive vários altos e baixos na minha vida, várias conquistas. E uma coisa que eu sempre costumo dizer é que, graças a Deus, até aqui, Deus me honrou. Até aqui, Deus me ajudou. Porque um homem público, que eu estou no meu terceiro mandato de vereador, fui vereador picado em 93 a 96, depois eu fui de 2016 a 2020 e agora estou vereador de 2022 a 24. Então, o mandato explicado, esse mandato eu não ganhei, mas Deus quis que tudo acontecesse, nós perdêssemos nosso querido uruguaio, assumirmos o lugar dele e ele conduziu de uma forma, você participou muito ativamente desse momento, de uma forma que não dá para explicar, ele conduziu um suplente de vereador a presidente da Câmara, de uma Câmara hoje, que eu tenho a honra de falar, que é uma Câmara totalmente popular, uma Câmara que nós recebemos ali a população, o povo dentro da Casa de Leis hoje tem voz e vez, que não tem só uma pessoa que procura o vereador, independente de ser situação ou oposição, para falar ali que as portas não se abrem. Hoje a tribuna é popular, hoje a tribuna é ousada pelo povo. Então, quando a gente, eu olho para trás, que eu, lá atrás, quando eu fui vereador a primeira vez em 93, eu sonhava com uma Câmara assim. E hoje, dentro do Poder Legislativo, dentro como presidente, eu tenho a honra de abrir a Câmara. Hoje, a Câmara Municipal, nós atendemos a população das 8 da manhã, às 18 horas. Antes atendia meio período. Hoje a população não precisa se agendar para ir na Câmara. O vereador que agenda um horário para estar recebendo o povo. Por quê? Porque ela pode estar indo na Câmara a qualquer horário. Então, dentre isso aí, muitas outras conquistas que o povo não tinha e hoje tem, que para mim é honrado, para mim é bom. Hoje, todos, todos, todos os projetos são discutidos na Casa de Leis. Nenhum projeto é votado sem o conhecimento do povo e de cada vereador. Perfeito. Presidente, Paulo Monaro, nós teremos muita coisa para conversar, muitas personalidades para discutir. Eu passo rápido, nós já estamos finalizando. E claro, hoje tudo o que você faz fica para sempre. É. Deixa um recado para os nossos munícipes, para os nossos barbaenses, do ontem, do hoje e do amanhã. Amém. Primeiro, falar da minha família, meu alicerce, da Irene, do Luiz, do Igor, da Letícia, da Natália e agora do Giovanni. E também o nenenzinho que está vindo, não é? É. Vai ser vôo. E dizer que vale a pena. Vale a pena você lutar. Por mais difícil, por mais dificuldade que você tenha, quando você acredita num objetivo, não desista. Porque a vitória sua só vem com muita luta, muito esforço. Ontem uma pessoa falou para mim, que isso aqui eu vou guardar para sempre. Ontem eu estive numa reunião já às sete e meia da manhã, conversando com um pastor e um outro amigo, né? E ele disse que para eu continuar pequeno, porque tudo pequeno tem tendência de crescer. E o que nasce grande é monstro. Então, eu trouxe isso para mim. Eu queria só para alongar um pouquinho, você que está... Não, é seu tempo. Esses dias eu estive na missa, aqui na Matriz, e aquele dia eu estava muito atribulado. Foi domingo passado, não, domingo passado, atribulado, coração apertado. Pô, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que ser assim? Será que não tenho que mudar? Sabe, então foi a missa toda, eu discutindo comigo mesmo. E eu cheguei... Fui comungando, nem queria comungar, porque eu não estava de bem comigo. Aí a Irene falou, não, você tem que comungar, pô. Você está aqui para receber Jesus, como não, né? E eu não sou digno de falar não para quem me criou. Então, eu fui receber Jesus na Eucaristia. A hora que eu estava voltando, acabou a missa, né? E olha que ela é, aperte no peito. É uma pessoa que eu nunca vi, eu não me lembro dela, ao menos. Ela chegou para mim e falou, você é o presidente da Câmara? Eu falei, sou, continue assim. Você está no caminho certo. Eu nunca vi um presidente pegar o microfone da Câmara, pegar o microfone e declarar que é cristão. Declarar que defende a vida, é contra o aborto e defende a família. Você, continue assim, você está no caminho certo. Ai, que bem assim. Você entendeu? Então, isso aí, muitas vezes nós buscamos uma orientação de Deus e Deus, muitas vezes, pega uma pessoa de luz e já coloca ali no momento para te citar a resposta que você precisa. Então, por isso que eu falo para você. Ele é ou para você que, muitas vezes, está buscando alguma coisa, está buscando algo que é impossível. Não desiste. Porque sempre Deus vai estar perto, ou para Ele mesmo falar no seu coração, ou para alguém, em nome dEle, falar aquilo que você precisa, aquela palavra. A vitória só vai vir com muita luta. E lembra que o que nasce grande é monstro. Então, vamos começar devagarzinho e subindo. Muito bom, vamos se fazê-lo ao longo da vida. E olha que a gente olha para trás, a gente fez muito só de passo em passo. Sem dúvida. Olá, obrigado. Estamos juntos. Se abençoe. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho